O Partido dos Trabalhadores nasce a partir de uma visão de uma participação da sociedade nas decisões, na construção do processo político. O grande despertar começa com as greves do ABC e com a chegada de Lula como uma liderança, uma possibilidade real de um futuro para o Brasil. Então a gente se uniu, evidentemente, ao Lula e aos companheiros todos ali do Sindicato dos Metalúrgicos, até que em 1980 se funda o PT. O que é mais lindo no PT é que ele começou, aparentemente, tão frágil e tão pequeno, com uma missão tão importante, os artistas, intelectuais, operários, estavam todos juntos ali. Então nós não éramos tantos assim, mas éramos substanciais no sentido de que a gente acreditava que nós iríamos poder construir esse partido. O Lula estava falando aqui, nesses 37 anos do PT, e ele estava falando que a coisa mais importante do PT é justamente essa diversidade de opiniões e essa convivência democrática na diversidade. Eu acho que é isso que tem nos mantido vivos e tem nos mantido atuantes dentro do processo político brasileiro. Os congressos sempre serviram para fazer as grandes avaliações e também para a gente corrigir os rumos e fazer os avanços. Vai ser uma grande oportunidade de a gente fazer uma discussão ampla e a gente tomar decisões no sentido das mudanças e de como vai ser a nossa atuação para que a gente possa, mais uma vez, resistir e mudar uma realidade tão dura. Quando o Lula cria esse partido com essa identidade, um partido dos trabalhadores, ele fala justamente daqueles que constroem a riqueza de um país. A cultura e o PT estão intimamente ligados e a questão da diversidade e de uma visão mais ampla e mais plural do Brasil talvez tenha sido a questão mais, vamos dizer, do ponto de vista estratégico, a visão mais estruturadora do partido, justamente essa visão da diversidade cultural do nosso país, desse sentimento, porque foi um desejo, foi um sentimento, foi uma inspiração que criou o Partido dos Trabalhadores. A gente tem uma consciência da importância do papel da cultura, da educação e da comunicação no sentido justamente dessa construção socialista que a gente pretende para que a gente possa realmente avançar. As discussões são muito acaloradas e são muito apaixonadas. Essa chama tem que estar presente no Sexto Congresso. Nós temos que acreditar que esse Sexto Congresso, a gente não vai certamente resolver todos os problemas, mas eu acho que ele vai ser iluminador, eu acho que ele pode nos dar principalmente a possibilidade de estarmos juntos para repensarmos as nossas estratégias e continuarmos a nossa luta. Nós não tínhamos dinheiro para fazer um projeto de comunicação extremamente profissionalizado, então todos nós participávamos dessa construção. Com os marqueteiros nós conseguimos muitas vezes um avanço grande e tudo, mas nós perdemos muito dessa possibilidade que a gente tinha de opinar na construção e nas estratégias da construção da comunicação do partido. Por que não resgatar essa possibilidade de fazer com que cada diretório do partido se transforme em um centro cultural e num centro de discussões da comunidade? Em todas as reuniões que eu estive presente, conferências todas, a Marisa estava ao lado do Lula, entendeu? Então a Marisa nunca foi uma primeira dama, ela foi uma primeira companheira mesmo, uma grande companheira. Então eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho com essa morte tão trágica da companheira da Marisa e fazer com que a luta dela não tenha sido em vão, né? E que ela represente nesse momento todas as mulheres do Partido dos Trabalhadores e a mulher brasileira, né? Eu acho que o PT é fundamentalmente coração e acho que o Lula expressa isso claramente. A força que ele sempre teve, essa liderança que ele sempre teve foi muito importante. Certamente o Lula, ele, eu acho que para todos nós, ele é justamente essa expressão. De tudo isso que a gente quer, ele é um homem, como todos nós, com todas as suas contradições, com os defeitos, com as qualidades, mas ele tem essa capacidade de liderar. Então eu acho que nós temos que acreditar muito e dar muita força para que ele possa estar aí nessa luta com a gente, nos liderar e mais uma vez nesse processo. A gente não pode esquecer nunca desse sonho.